Oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Há alguns dias eu estava vendo as minhas maquiagens antigas e pensei em trazer esse vídeo mostrando como eu faria a mesma maquiagem com algumas adaptações. Eu escolhi a minha primeira maquiagem com glitter que fiz no meu curso de maquiadora. Eu não tenho muitos registros das maquiagens que eu fiz no curso, mas essa em especial foi uma que me marcou muito. Essa maquiagem é do final de 2016, quando eu ainda estava começando. Eu me lembro de ter chegado em casa super empolgada porque tinha aprendido a fazer maquiagem com glitter. Naquele ano eu quase não tinha prática, mas vamos ver como essa maquiagem fica feita pela Lívia de quase 5 anos depois. Com o rosto limpo, vou começar usando um hidratante. Esse é o Anticinais da Nívia. A base que eu vou usar é a Velvet Skin da Mari Maria na cor Amêndoa. Eu acho que naquela maquiagem eu estava usando a base de alta cobertura da Tracta. Um super reboco. E eu amava aquela base. Eu não sei como está a fórmula dela hoje, mas era uma base bem grossa que evidenciava bastante a textura da pele. Mas no mercado nacional a gente não tinha tanta opção de base quanto a gente tem hoje. Vou fazer um contorno com essa paleta da Ruby Rose. Não dá pra ver na imagem por causa da qualidade, mas quando eu fazia contorno, eu fazia um traço reto aqui. Ficava só aquela linha escura dividindo a bochecha. Agora quando eu faço contorno, eu tento seguir o formato do meu rosto e terminar esfumando na raiz do cabelo. De blush eu vou usar esse aqui que é o Mosaico na cor 1 da Vult. Antes eu não gostava de blush, então nessa maquiagem eu não estava usando. Mas como essa aqui é a versão atualizada, eu estou aplicando. Eu sempre gostei de iluminador. Mas eu lembro que na época que eu fiz o curso não tinha tantas opções. Às vezes eu usava alguma sombra cintilante ou até mesmo uma sombra 3D. O que marcava demais a textura da pele. Esse aqui que eu estou usando hoje é o Rose Gold da linha Mariana Saad. Vou usar um pouco de pó aqui ao redor dos olhos, que é onde a base acumula. E hoje eu uso bem menos pó. E nem é porque a minha pele mudou, é porque eu percebi que realmente não precisa. Quando eu comecei, tinha muita influência do que as Kardashians usavam. E aí todo mundo mostrava como fazia com aquela quantidade excessiva de pó. E eu só ia junto. O pó que eu usei foi o Peach Perfect da To Face It. Nas sobrancelhas, vou usar o Goof Proof Brow Pencil da Benefit. Acabei de gastar todo o meu inglês, que eu nem sei se tá certo. As minhas sobrancelhas sempre foram bem preenchidas. E antes eu achava que isso era um defeito. Eu tirava tantos pelos que minhas sobrancelhas ficavam finas e deformadas. Não façam isso. Agora eu só tiro os pelinhos ao redor das sobrancelhas pra ajeitar o formato. E vamos finalmente para os olhos. E eu me lembro perfeitamente quais foram os produtos que eu usei. Uma paleta da Bittarra. E um glitter sem marca, que veio numa embalagem Rolon, tipo aquele Gloss da Avon. E eu tinha comprado numa loja de biju. Nem sei se era pra maquiagem. Vou usar hoje essa paleta, que é a Twelve Shades, da Mariana Saad. E o primeiro tom que eu vou usar é esse rosado aqui. Essa é a primeira sombra, que é a sombra de transição. Na outra maquiagem eu só peguei a sombra vinho e taquei no olho. Com o pincel menor vou pegar a sombra marrom. Começa a escurecer aqui o canto externo. Já venho com o pincel pequeno aplicando a sombra marrom na parte inferior. Prestando atenção no acabamento do canto externo. Sempre voltando com o primeiro pincel, sem pegar mais sombra, só pra esfumar. E agora sim eu vou passar pra sombra vinho. Já vou depositando e esfumando. Aqui no canto externo eu já quase não encosto o pincel, pra ficar com uma transição suave. Volto de novo com o pincel maior, pra esfumar as bordas. O que eu noto de maior diferença entre a maquiagem que eu faço hoje e as que eu fazia antigamente é o acabamento. Eu sempre gostei de olho esfumado, mas nem sempre tive paciência pra esfumar a sombra. Na maquiagem antiga tem um delineado que eu fiz porque era a proposta da aula, mas hoje eu não vou fazer porque acho que não valoriza os meus olhos. Então vamos para o glitter. Peguei essa paleta aqui da Ruby Rose e vou misturar esses dois. Vou trazendo esse glitter até aqui no canto interno e esfumar aqui na raiz dos cílios inferiores. Agora é só passar um pincel de pó pra tirar o glitter que caiu aqui embaixo. Agora a máscara de cílios. E gente, eu não usava cílios postiços. Na verdade eu achava difícil colar e acabava não tentando. Mas depois eu vi que era mais simples do que eu pensava. E como vocês podem ver, hoje eu não só gosto de cílios postiços como não sou nada básica. E pra finalizar vou escolher o batom. Eu ainda gosto de usar batom chamativo, mas hoje quando eu uso glitter nos olhos eu prefiro deixar o destaque nos olhos e usar um batom mais básico. Apliquei o batom, esse é o Exotic da NYX. Acho que esse tom de nude mais terroso combina melhor com a maquiagem. E esse é o resultado da maquiagem, o que vocês acharam? Apesar de manter alguns gostos, eu mudei a forma de me maquiar. De 2016 pra cá também fiz mais alguns cursos e claro que a prática conta muito. Eu ainda tenho muito a aprender e aprimorar, mas eu acho que já evolui bastante. E se eu conseguir, você também consegue. Maquiagem é estudo e prática. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like pra mim e não se esquece de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!